Ela voltava, sonhos doloridos e dolorosos projetava Ela sofria enquanto sorria Ela Ela ligava pra dizer o quanto a pessoa era importante, o quanto a desejava Ela montava, sonhos doloridos e dolorosos projetava Ela sofria enquanto sorria, se derramava e se lancosava Ela 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 era algo que ela não esperava Ela Ela Enquanto ela se vestia, ela chorava Ela Se fechava Ela não se escorri, nem se entri Ela sonhei somando ela, quando ela vi Ela Ela ligava pra dizer o quanto a pessoa era importante, o quanto a desejava O quanto sentia falta Mesmo que as vezes não fosse mentira Ela Se trocava, se metade, o quanto a desejava, se lancosava Ela Ela montava, sonhos Ela Montava, sonhos doloridos e dolorosos projetava Ela Ela Sofria enquanto sorria, se derramava e se lancosava Ela Era algo que ela não esperava Enquanto ela Sentia que ela chorava e Ela Enquanto ela Enquanto ela viu 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 Ela ligava pra dizer Enquanto a pessoa era importante Enquanto desejava Enquanto sentia falta Mesmo que as vezes não fosse que sentia Ela se tocava e estava enlouquecia E causava Ela Ela montava com os colores Os donos e os projetava Ela 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 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.